Música Maldinho meu bem, tudo bem? Hoje aqui num fundinho diferente né, hoje aqui no meu quarto Nós vamos estar fazendo resenha de um produto muito legal que vocês queriam muito Se eu gravasse logo, estou ansiosa nesse vídeo que é qual? O perfume né meu bem? O perfume da 4A Rebel e Diva da Avon 4A Olha só que maravilhoso Vocês sabem que eu sou a louca dos 4A's Eu amo, eu tenho quase todos Eu tenho aqui ó, 1, 2, 3 Mas eu tenho quase todos, eu não tenho o original e o gold Que eu não falei no vídeo de comprinhas né Então eu acabei de tomar um banho, já fiz a minha rotina facial Estou sem maquiagem porque a cabeça me pega uma respirada hoje Então vocês me perdoam tá? Estão parecendo assim, só pode ser mesmo um tratante labial E vamos então minha amiga testar essa maravilha aqui Já deixe o likezão do amor se vocês gostam do vídeo da Dona Avon Eu sei que vocês amam né, mas só para ter certeza O nosso vídeo da Dona Avon é a bonzeira Tá querendo saber sobre esse perfume aqui ó Se inscreve no canal também, tá bom? Deixa o like do amor, se inscreve no canal Tem um playlist aqui cheio de coisinhas da Avon Só vocês seguirem e assistiram E vamos começar essa resenha aqui Na campanha 17, que a campanha tá falando pra mim Ainda é capa né vida? Olha ela aqui, maravilhosa Muito do bonito frasco É bem parecido com aquele outro Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho Parecido com o Rebel, normalzinho né Só que esse daqui é o Rebel Rebel e Diva Então vamos tá abrindo lá pra saber um pouquinho sobre ele Vocês sabem que eu amo A minha personalidade em perfumes é Floral adocicado Floral frutal Frutal adocicado Frutal cítrico Então eu gosto mesmo de perfumes doce Doce mesmo, só a formiga real E aqui ó, na página seguinte Tem algumas coisinhas falando sobre ele Inclusive o valor Que tá de R$65,00 por R$55,90 É Lançamento for o Rebel e Diva Vá além das expectativas E faça deste o seu momento Fala aqui que é uma fragrância intensa Para ela Floral adocicado Então eu gosto, eu amo Eu sei que eu vou gostar do perfume Uma explosão de pimenta rosa Amo pimenta rosa Vocês gostam de pimenta rosa? Eu amo Combinado com o poderoso Jasmine Sambaque Absolut E a encantadora Magnóia A fragrância também tem um acorde De pipoca caramelada Gente, deve ser doce o perfume Que traz à tona o seu charme Irresistível Ele tem aí 50ml Bom, não preciso nem falar, né? Que o bicho ele é doce sim Vou abrir aqui, ó Ai gente, a caixinha é linda, né? Já não quero jogar a caixinha fora Olha, em relevo assim Ai que coisa linda, gente Vamos abrir aqui só Por isso e vamos testar, né? Agora são exatamente umas 10 horas da manhã E eu vou ficar com ele o dia todo no corpo Para a gente ver até a noite como é que vai ficar Olha só, a embalagem é igual mesmo o Rebel Ó, só muda a cor São bem parecidos, né? Esse daqui é o roxinho E esse daqui é um vermelho Um pink Talvez um pink Um rosa escuro Né? Gostei muito da embalagem Eu já gosto desse tipo de embalagem Eu já gostava do outro Então esse daqui também é lindo Agora vamos para o nosso teste Realidade, né amiga? Vamos passar E eu vou ficar com ele o dia todo Vou ficar E mais tarde eu volto para falar para vocês Se fixam na minha pele Bom, vou borrifar no ar primeiro Vou borrifar aqui Mas vou borrifar no ar primeiro Para a gente sentir melhor o cheirinho Ai que delícia Nossa, eu achava que ele era mais doce Não é tão doce como eu achava que era, não Ele é doce Deixa eu borrifar aqui Um abraço também Nossa, tem pulsação, né? Aqui, aqui, esperar secar É, ele é doce, mas eu esperava mais Sabe qual é o problema que ele está me parecendo? Dá bom? Esse daqui, ó Assim que a gente borrifa Ele lembra um pouco esse da Luisa Brunet aqui, ó Esse escuro aqui, o Intensa Mas vamos ver depois de seco, né? Nossa, a gente é muito gostoso Muito delicioso Ele não é um doce muito doce Doce, 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 sabe? Nossa, gente, que delícia Ai, você que gosta do filme doce Você vai amar É É doce mesmo Ele tem um fundinho Será que é aquele tal caramelizado? Caramelada? Pipoca caramelada? Eu acho que é Bem diferente, sabe? Do que eu já senti, assim Ele lembra uma coisa bem melada mesmo Acho que é esse de pipoca caramelada Nossa, gente, eu amei Nossa, muito gostoso Muito maravilhoso mesmo Se você gosta de perfume doce Se você gosta Você vai gostar muito Mas eu não achei ele tão melado, não, tá? Eu esperava mais Por ter aí o A pimenta rosa, né? E essa pipoca caramelada aí Só que ele ia ser bem formiga Mas não é não É bem gostoso Dá pra usar até durante o dia Eu não tenho essa, né, minha filha? Eu gosto do perfume Eu uso dia, noite, madrugada Não tem nada pra mim Mas tem gente que usa perfume Específico pro dia Específico pra noite Tá? Então não vamos julgar, né? Vai do gosto de cada um Eu amei Agora, o que eu vou fazer? Ai, que delícia, ó Tá melhorando o chefe Tá ficando mais intenso Vai secando, né? Tá ficando mais intenso Vou ficar com ele no corpo Tá? Até a noite Agora são 10 horas da manhã Eu fico com ele até a noite E aí eu volto aqui pra vocês Pra contar se ele fixou Embora todos os perfumes A do Dona Avon Todos Tem uma ótima fixação na minha pele Principalmente os 4 Ways Nenhum deles teve uma má fixação Os 4 Ways todos Tem uma ótima fixação na minha pele Então, eu adoro Sempre gostei muito da linha Eu acho que com esse não vai ser diferente Tá? Eu acho que vai ser também aí Uma fixação boa E é aquilo, gente Varia de pele pra pele Como tudo Como tudo em relação à beleza A sua pele é diferente da minha Minha pele é diferente da sua Então, assim Não dá pra gente ficar julgando produtos Porque cada pele realmente é uma pele Parece meio clichê Mas é a realidade Cada pele é uma pele Cada pele absorve o produto De uma forma diferente, tá bom? Então eu não tenho o que reclamar Os perfumes da Avon Sempre me dei bem Sempre fixou muito bem Sempre fica o dia todo Sempre sai aquele vaporzinho no chuveiro Que pra mim é o teste oficial Quando a gente vai tomar banho E aí sobe aquele cheiro do perfume no vapor Pronto O perfume é bom Entendeu? Esse pra mim é o teste Real Foi tomar banho Saiu aquele cheiro no vapor O perfume tá aprovadíssimo Então é o que a gente vai fazer Mais tarde, tá? Então eu volto aqui Pra falar um pouquinho mais sobre ele Lá pro final do dia Então vocês não saiam daí Minha vida Gente, que dia que foi hoje Eu fiz tanta coisa hoje, amores Mas tanta coisa Saí, voltei, gravei um monte de coisa Gravei um monte de vídeo no Instagram Gravei, mostrei pra vocês Como é que ficou meu batom Com esmalte, tá? Tem aqui nas comunidades Tem foto falando sobre isso E também é da Avon Aquele combinandinho Batom mais esmalte Que a gente me envia Eu lembro que eu falei Que ia mostrar pra vocês Ó, ficou assim os dois Mas tem foto aqui nas comunidades Pra vocês verem Sobre o perfume que está aqui Ó, maravilhoso Depois de doze horas Porque agora, ó Já são onze e quarenta A hora que eu falei com vocês Era umas dez horas Dez e vinte Então mais de doze horas, né? A gente tá com o perfume no corpo Não me toquei ainda Tô com a mesma roupa Ainda não tomei banho E vamos falar sobre ele, né? No pulso Eu não sinto tanto cheiro mais Porque eu fiz um monte de coisa, gente Eu lavei banheiro Eu lavei louça Eu lavei pincel Eu lavei roupa hoje Então assim, do pulso Ele tá bem fraquinho Aqui, ó Nessa dobradura aqui do braço Ó, tá forte ainda Tá muito gostoso Por sinal Vai passando os dias Vai passando as horas Ele vai ficando mais suave ainda Então é o que eu gostei Eu também sinto ele aqui no meu pescoço Sabe? Quando você se movimenta E você sente ainda o perfume Eu ainda sinto ele aqui E na minha roupa Eu sinto ele muito forte Tá? Então já se passaram doze horas Ou até mais de doze horas E eu ainda tô aqui Sentindo o cheirinho Principalmente nessa dobradura aqui do braço Ó, que eu apliquei também O cheiro tá muito gostoso Muito suave Então óbvio Que ele fixa muito bem Mas pô, depois de doze horas Claro que o perfume vai ficar Mais suave, né? Vai ficar mais fraco O cheirinho Mas tá aqui ainda Ele tá aqui fixado Principalmente aqui E na minha roupa Tô sentindo muito forte o cheiro ainda Mas muito gostoso, sabe? Nada tão doce Igual tava no começo Mas ele também não é tão melado, né? Como foi pra vocês Que eu achava que ele ia ser Ele não é Ele até que é um docinho confortável Um docinho gostoso Vai passando as horas Vai ficando melhor ainda E agora Nós vamos pro teste Do testes, né? Vou lá tomar um banho E eu falo pra vocês Que o meu teste É quando eu tomo banho E eu ainda sinto no vapor O cheiro do perfume Pra mim não tem teste melhor que esse, gente Não tem teste melhor que esse Que você ainda tá no chuveiro O vapor vem E sobe o cheirinho do perfume Então Eu vou lá tomar meu banho Quando eu sair Eu volto aqui pra finalizar o vídeo Dando tchau pra vocês E falando se eu senti esse cheirinho No vapor Mas eu acredito que sim Tá? Eu acredito que isso irá acontecer Porque se tá aqui ainda, gente O dia todo Já tá noite Já Meu Deus do céu Fiz um monte de coisa hoje Se tá aqui ainda Então provavelmente Eu vou passar no teste do chuveiro Tá? Então eu vou tomar um banho E já volto Amor Vou falar baixo Porque agora já passou da meia-noite Faz tempo, aliás Quase uma hora da manhã E o que acontece? Acabei de tomar banho E como eu previsto, né? Sobre a minha vida Que eu tô de pijama já Ó Estou quinta no cabelo Como previsto Minha amiga do lance de casa Entrei no chuveiro E imediatamente Já subiu O arom maravilhoso Desse perfume, né? Então ele tá muito mais que aprovado Eu amei Mais um perfume da Avon Que eu gostei Que eu amei Que eu aprovo É como eu disse pra vocês No começo do vídeo É muito difícil Um perfume da Avon Não fixar na minha pele Gente Todos Que eu tenho Fixou Tem um Que eu lembro Que fixou Acho que só umas 4 horas Que foi aquele Petite B Mas até então É de criança, né gente? Gente Queria demais O Petite B Durou 4 horas Foi o único De todos os perfumes da Avon Que eu já usei Assim, perfume mesmo, né? Water splash De perfume Que não durou tanto na minha pele Mas o restante, meu amor Todos Têm uma fixação ótima E eu não esperava menos Do 4 Way, né? A linha do 4 Way Todas são maravilhosas Todas têm uma fixação muito boa Na maioria das pessoas Os vídeos que eu assisto Sobre o 4 Way Todo mundo fala com a mesma boca Sobre a fixação dele Então Super aprovado esse perfume Cadê ele? Deixa eu pegar ele Aqui o lindo Super aprovado Além de lindo Rosa Assim, cobrando bem Com a minha unha Super aprovado Muito gostoso Fixação ótima Embalagem fofa, né? Bem parecido com o Rainbow Normal Só que esse daqui é o Diva Esse daqui é o nosso real E é isso, minha vida Se vocês já usaram Se vocês pretendem usar Se vocês conhecem algum parente Alguém que já usou E gostou Comenta aqui embaixo Coloca aqui nos comentários Porque isso ajuda Outras pessoas também Sabem um pouquinho mais Sobre fixação, tá bom? Não esquece de deixar O nosso like do amor Se você gostou E se inscrever aqui no canal, né? Pra você ficar por dentro Do que há de vir E por aí De coiseiros da VON, tá? Beijo no coração maravilhoso A gente se encontra No próximo vídeo Minha vida Te encontra aqui, tá bom? Beijão Até lá